O tempo passou tão depressa e olha só como você cresceu Quinze anos se passaram, você completou Deus trouxe você e nos presenteou Vamos dançar agora, mas se eu chorar É que a emoção é tanta só de imaginar Que um dia minha princesa eu vou te ver casar Você tem todas as qualidades que um homem quer Princesa do Senhor, menina, moça e mulher Sempre vai morar em nossos corações Está tocando a sua canção Com a linda rosa você se tornou A menina dos olhos do Criador Me dê a mão, vamos dançar A canção não parou de tocar O tempo passou tão depressa E olha só como você cresceu Quinze anos se passaram, você completou Deus trouxe você e nos presenteou Vamos dançar agora, mas se eu chorar É que a emoção é tanta só de imaginar Que um dia minha princesa eu vou te ver casar Você tem todas as qualidades que um homem quer Princesa do Senhor, menina, moça e mulher Se você vai morar em nossos corações Está tocando a sua canção Com a linda rosa você se tornou A menina dos olhos do Criador Me dê a mão, vamos dançar A canção não parou de tocar Estamos esperando pra te ver dançar Sua nossa princesa já vai começar Você tem todas as qualidades que um homem quer Princesa do Senhor, menina, moça e mulher Se você vai morar em nossos corações Está tocando a sua canção Com a linda rosa você se tornou A menina dos olhos do Criador Me dê a mão, vamos dançar A canção não para de tocar A menina dos olhos do Criador A CIDADE NO BRASIL